Então vamos lá resolver uma questãozinha de função de primeiro grau aqui, beleza? Do ENEM de 2018, uma questãozinha um pouquinho difícil, assim a gente vai resolver de maneira simples. Se você quiser exercícios, 100% específico para o ENEM. Se você também quiser simulados, analisados e corrigidos, 100% gratuito, basta clicar no link da descrição deste vídeo, beleza? Então bora lá. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano da forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados XY, pertencente a naturais, por naturais, tais que. E é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai supor alguns valores e vai eliminar as alternativas. Essa é a maneira mais simples de a gente fazer essa questão aqui. Então veja aqui comigo, vamos pensar, vamos pegar esse ponto aqui. Primeiramente, isso aqui a gente tem que entender que é sistema cartesiano, um plano cartesiano. Então aqui XY, esse ponto aqui, como é que a gente representa esse cara? O X aqui está valendo 0, isso aqui tem que saber. Se não soubesse aqui, já não tem como fazer a questão. Então o X nesse ponto aqui vale 0 e o Y vale 10. sempre X e Y. Então você concorda comigo que esse ponto que está em vermelho, ele não pertence aqui. Ele não pertence aqui. Ele não pertence aqui. Então veja bem, qualquer alternativa que permitir que esse ponto exista, a alternativa está errada. Então a alternativa não pode permitir que esse ponto aqui exista. Beleza? Então vamos olhar. Ele está falando o seguinte. O Y tem que ser maior do que X. Opa. O Y tem que ser maior do que X. Então aqui nesse caso, o Y está sendo maior do que X. E tem que ser menor do que 10. Esse cara está errado. Por que está errado? Se eu concorda que nesse caso aqui, o Y está sendo maior do que X. Só que esse caso aqui, ele está errado. Ele não existe. Ele não pode. Esse ponto aqui não está pertencendo aqui. Então esse cara aqui, está errado. Está errado. Esse outro cara aqui, a gente vai ver que deu bom esse ponto. Deixei ele. Vamos deixar esse cara aqui. O outro ele fala que o X tem que ser menor ou igual a 0, tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. E o Y também de 0 a 10. A gente vai eliminar esse cara. Por que a gente vai eliminar esse cara, Felipe? Porque essa opção aqui, ela permite que esse ponto aqui exista. E esse ponto aqui, ele não existe. Você concorda? Porque olha só. Esse ponto aqui, a opção letra C, ela deixa que ele existe. Não. O X pode ser 0 e o Y pode ser 10. Só que esse ponto aqui é mentira. Ele não está pertencendo aqui dentro. Então esse cara aqui, ele é falso. Então a gente elimina esse cara aqui também. Beleza. Show. A letra D fala o seguinte. X mais Y tem que ser menor ou igual a 10 ou menor ou igual a Y? A gente vai o que? Eliminar esse cara aqui. Esse cara também não dá. Não dá, não dá. Por que? A letra D, ela permite que esse ponto também exista. Porque ele está falando de X mais Y aqui, no caso, está sendo menor ou igual a 10. Beleza? Está ok. Mas é falso. E a letra E está falando o seguinte. X mais Y tem que ser menor ou igual a 20. Também está permitindo que esse ponto aqui exista. Então esse ponto aqui, se a gente for pegar, esse cara aqui, vai ficar 0 maior ou igual. Nesse caso, o X está sendo quanto? 0. E o Y, 10. Então vai ficar 0 mais 10 menor ou igual a 20. Felipe, está dando ok. Exatamente. Não pode dar ok. Essa opção aqui, então, ela não existe. Porque ela permite que esse ponto, que é uma mentira, está pertencendo aqui. Então, não pode. Agora, a letra B é a única que sobrou. Eu poderia já marcar a letra B. Mas veja bem. A letra B, ela atende esse quesito aqui. Ela não permite que esse ponto aqui exista. Porque o X tem que ser maior que o Y. Nesse caso aqui, o X é maior que o Y. Entendeu a ideia? Então, por isso que é a letra B. Então a gente faz por eliminação. Tranquilo? Show! Show!